Hora exata num momento errado Quando o coração já tava totalmente congelado Você chegou tão de repente Com seu jeito atraente Conquistando seu espaço Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um love Um assim um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou gramado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou Que era só uns amassos, olha bem o que rolou Passa tempo comigo ficou Passa tempo comigo ficou Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um love Um assim um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, sou gramado num beijo seu Nunca achei um momento que se encaixou Nunca achei um que se encaixasse com o meu Passa tempo comigo ficou Passa tempo comigo ficou Joga a mãozinha pra cima Pra lá, pra cá Ê Salvador Antes de tu ir postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai, é o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu corpo Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Antes de tu ir postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai, é o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu corpo Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu sumo da sua vida Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Joga a mãozinha pra cima, Salvador Mais ó pros apaixonados Posta que não me ama Quem gostou faz valor Tá saindo demais Nos finais de semana Pesso que você faz Não é papel de quem ama Por que não abre o jogo Se tá com alguém, com mim tudo bem Mas fala a verdade Porque eu não sou qualquer um nessa cidade Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Tá saindo demais Nos finais de semana Por que não abre o mundo inteiro Isso que você faz Não é papel de quem ama Por que não abre o jogo Se tá com alguém, com mim tudo bem Mas fala a verdade Porque eu não sou qualquer um nessa cidade Por que não abre o jogo Se tá com alguém, com mim tudo bem Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Essa música é a porra é a realidade, é Primeiro fica solteiro Show, Salvador Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo? Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando vai desbloqueando a superação Se fosse fácil de apagar o sentimento bebendo não teria tanto bebo chorando Se fosse fácil desligar o coração como desliga o celular não doia tanto Tu vai beber, beber, beber Vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo? Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando vai desbloqueando a superação Se fosse fácil de apagar o sentimento bebendo não teria tanto bebo chorando Se fosse fácil desligar o coração como desliga o celular não doia tanto bebo Tu vai beber, 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 beber Beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu pode beber, tu pode beijar Mas eu supera nunca, vida Mais uma pros apaixonados Nadia, o velho Já liguei o dia inteiro E você não me dá sinal Só escuta o som da voz da moça da caixa bolsa Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô Atende o telefone, baby Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô Atende o telefone, baby Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Já liguei o dia inteiro E você não me dá sinal Só escuta o som da voz da moça da caixa bolsa Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Quero ver todo mundo cantando comigo Alô, alô Atende o telefone, baby Alô, alô Atende o telefone, baby Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você E aí, ferinha Apenas um lovezinho, classinho Só um lovezinho, prepara o chifre que é só pedrada E aí, classinho Obrigado pelo carinho Faz barulho e solta tudo Joga a mãozinha pra cima Vai lá Pega isso, ferinha Falando, já vou Faz o seguinte Me dá um minuto Dá a sua atenção Eu sei que eu consigo mudar a sua decisão Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar Me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar Me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca um tchau Se for me deixar sem roupa Se for me deixar sem roupa um tchau Se for me deixar sem roupa um tchau Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar Me deixar sem roupa um tchau Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca um tchau Se for me deixar sem roupa um tchau Se for me deixar sem roupa um tchau Linha de supermercado Com dois de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente umas três línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bons dias Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria Achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Você Falando frentemente umas três línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bons dias Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz 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 E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Com você Com você E sobre ser feliz E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho Sem roupa Cafézinho na cama Fazendo carinho Falando te amo no seu omitinho Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta Só falta Só falta Eu Só falta Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta Eu Só falta Eu Eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Eu 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 Só falta Eu 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 A mãozinha pra cima e faz barulho